Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre a música J. Christ, do Lil Nas X. Eu recebi algumas mensagens no meu direct, no Instagram, sobre esse vídeo. E todo mundo falando, Márcio, você tem que falar isso? Uma abominação, uma falta de respeito à nossa fé, etc, etc, etc. E eu não consegui fazer anteriormente, porque eu estava focado em terminar de escrever o meu livro. Mas chegou a hora e, respeitosamente, eu vou apresentar a minha opinião a respeito dessa música. Em primeiro lugar, como cristão, a minha inclinação natural seria corroborar com a vasta maioria de vídeos que condenam a zombaria que esse cantor faz com os principais elementos da fé cristã. Em segundo lugar, eu li em vários locais o pedido de desculpas que ele fez, dizendo que ultrapassou todos os limites e que pedia desculpas, etc. Respeitosamente, eu tenho que expressar que eu não acredito numa palavra que ele fala, do arrependimento dele. Mas antes de eu apresentar realmente o que esse vídeo quer comunicar para a sua audiência, deixa eu fazer uma análise superficial desse clipe, da letra, etc. Bom, se você não assistiu, eu vou rapidamente dizer, mas o clipe abre como se fosse um ambiente espiritual, um gramado verde e tal, e as pessoas caminhando em direção ao céu. Uma escadaria que, aliás, leva ao céu, e tem nessa fila de pessoas, tem vários sósias de pessoas famosas que recebem um close-up especial. Entre essas pessoas famosas, por exemplo, tem o Ed Sheeran, tem a Mariah Carey, tem a Oprah, e tem, inclusive, o ex-presidente Obama, né? Tem até o próprio Michael Jackson, mais pra frente no clipe, que aparece dançando. Muito bem. Então, essas pessoas sobem uma escadaria, chegam até o Palácio Celestial, e são recebidas pelo próprio cantor, né? Que está vestido de uma maneira extremamente bizarra, com seus trejeitos, que conotam a sua preferência e opção sexual, né? E ele incorpora a pessoa de Cristo, que reinaria absoluto ali naquele local. Nos primeiros versos da letra dessa música, O cantor menciona, metaforicamente, né? O seu estilo de vida luxuoso, com duas frases emblemáticas, e bastante contundentes dentro desse contexto, e, de certa forma, usando gírias, né? Ele fala uma dessas, é Bust Down Chain That Was 30 Bands, e Bust Down Pulse Match My Bust Down 30 Inch, que, no fundo, essas duas frases, elas são uma gíria, e elas destacam, elas querem se auto-vanglorear, né? Pela sua riqueza e o sucesso na indústria de música, e enfatiza o status crescente que ele tem alcançado na indústria musical. Toda a letra da música, aliás, toda ela, retrata um alto engrandecimento, em detrimento dos valores da fé cristã. Uma das cenas, aliás, logo no início do clipe, a gente percebe que existe ali uma disputa de basquete no céu, entre o diabo e Jesus. E você nota claramente um close-up proposital no famoso tênis com sangue consagrado ao diabo, que foi mídia no mundo inteiro. E ele, na verdade, tira um super sarro de toda a ala cristã mundial em lembrança a esse episódio. E ele faz a cesta e ele é o campeão, etc. Tem uma outra cena que me chamou muito a atenção, que é como se Jesus estivesse dentro de um curral, né? E nota que ele está usando, em todo o tempo, ele está usando cenas bíblicas. Ele está usando uma iconografia muito emblemática ao longo do vídeo, né? Então, essa cena tem as ovelhas sendo tosqueadas pelo próprio Jesus, como um símbolo da fé cristã que usurpa aqueles que creem em Cristo. Vê-se, por exemplo, algumas peles de animais penduradas nesse curral, né? Como se fosse uma forma de dizer que matou-se as ovelhas de tanto que foram usurpadas. As linhas da letra do refrão, ele diz o seguinte, ele está tramando algo que só eu sei. E ele está prestes a dar a eles algo viral, que refletem a consciência do cantor sobre o seu impacto e potencial criativo na massa planetária. É de uma ousadia e de uma arrogância e prepotência incomum na história da música, no meu modo de ver. Ele sugere surpreender e cativar o seu público com algo que só ele conhece. Ele brinca com a possibilidade de que isso viralize. No segundo verso da música, ele faz referências a levar alguém a um quarto de hotel e a letra sugere uma combinação de hedonismo e indulgência, mostrando o prazer de Lil Nas X pelos prazeres da vida. Isso, obviamente, é o que o diabo concede aos seus súditos, que é o prazer desse mundo e a glória das multidões na Terra. Mas uma das falas, para mim, na letra, que é mais intrigante de todas, é a que ele diz o seguinte, saia do túmulo, vadia. Ele usa um palavrão, inclusive, nesse momento. Estou de volta como Jesus Cristo. E, nesse momento, ele brinca com o nome de Jesus Cristo, usando para significar o seu retorno e ressurgimento, ou seja, uma alusão à ressurreição, como se fosse uma ressurreição metafórica, simbolizando a sua revitalização como artista e o seu retorno aos holofotes da fama após um período de relativa, entre aspas, quietude na indústria de música. Que esse vídeo, o Leo está zombando da fé cristã, de Jesus, de Deus, isso é absolutamente inequívoco. Mas existem dois aspectos nesse vídeo que me chamaram muita atenção. O primeiro dele é quando o cantor que está no céu, que ele recriou em computação gráfica, ele desce até o inferno e ali, na frente de um caldeirão, ele canta. Mas o que eu queria que você prestasse bastante atenção nessa cena é exatamente o caldeirão. O caldeirão, especificamente, onde nós vemos pedaços de corpos humanos, isso denota a verdadeira intenção com a sua audiência e o reino do qual ele serve. Agora, o segundo aspecto, para mim, que foi o mais gritante e chocante, pode parecer meio estranho para a audiência normal que assiste, mas foi a repetição constante de uma cruz estilizada que ele utiliza nesse clipe de ponta a ponta. Esse clipe tem 2 minutos e 51 segundos que denota um novo comportamento da indústria em lançar músicas relâmpagos de altíssimo impacto na sua audiência. Mas, quando você acessa esse clipe, quando você vê esse clipe, eu contei, e eu fiz questão de fazer isso porque me chamou muito a atenção, eu contei aproximadamente 20 aparições diferentes dessa cruz em pontos diferentes do clipe, estilizados de forma diferente, seja na roupa, seja na maquiagem, seja em detalhes do tênis, seja lá onde for, eu contei aproximadamente 20 vezes. Isso significa que existe uma mensagem a ser transmitida que é armazenada no subconsciente da audiência através de símbolos. E aqui eu preciso pausar a minha explicação sobre o cantor e sobre essa questão desse clipe para que eu possa explicar um pouquinho sobre simbologia em música e o que isso significa. Toda vez que você é bombardeado com um símbolo, a sua mente armazena uma mensagem iconográfica que está impressa ou agregada a esse símbolo. Essa mensagem desempacota um conjunto de ideias e princípios que o objetivo é construir na sua mente um sistema de pensamento. No ocultismo isso se chama uma egrégora. A própria definição do termo diz que egrégora é um conceito esotérico que representa uma entidade não física ou forma de pensamento que surge dos pensamentos e emoções coletivos de um grupo distinto de indivíduos. E por princípio, toda a egrégora presta muita atenção nisso que eu vou te falar toda a egrégora vai defender a sua forma de pensar e rebater tudo e qualquer coisa que se levante contra o que essa egrégora ensina. Quando você aceita essa música quando você aprecia o que está sendo feito e você obviamente é bombardeado por essa simbologia que ele exibe no clipe o que acontece? Você está aceitando todos os valores contidos por detrás daquele símbolo dentro do seu subconsciente, no seu cérebro e você naturalmente permite que a mensagem subliminar por trás daquele símbolo seja sedimentada no seu cérebro e no seu inconsciente. Então, para você entender a real intenção por detrás da iconografia simbólica dessa música você precisa ir muito além do conteúdo imagético primário que você vê e entender o que significa esse símbolo que se repete tantas vezes. E é exatamente essa busca pelo que vai além que vai revelar, descortinar a você o verdadeiro entendimento da egrégora que o Lil Nas X está acorrentado espiritualmente no mundo espiritual. É isso que ele quer comunicar na verdade e eu vou te explicar exatamente o que ele está querendo comunicar. Esse símbolo em forma de cruz na verdade não é uma cruz mas sim uma representação icônica do signo de Íris no zodíaco. Se você pesquisar sobre esse símbolo aliado ao nome do cantor você vai descobrir que é o signo de Íris e ele tatuou esse símbolo no pulso direito. Isso não é somente uma tatu não é simplesmente uma tatuagem que ele fez para ser bonitinho. Ele fez um pacto e ele está carregando sobre si uma representação do mundo espiritual por detrás desse símbolo. Sim, tudo bem, mas o que isso significa? Quando você estuda o zodíaco na enciclopédia do oculto que é uma publicação aliás, deixa eu dizer essa é uma publicação pública de acesso público para quem quiser e ali é explicado detalhadamente o que o signo de Íris significa dentro do zodíaco. Mas o que realmente significa o zodíaco? Bom, quando você estuda segundo o ocultismo que é a raiz de onde surgiu o zodíaco você descobre que o próprio ocultismo define que o zodíaco possui 12 arquidemônios no céu tem arcanjos no inferno possui arquidemônios e são esses arquidemônios que cuidam cada um de seu respectivo signo existem 12 e existem aqueles que acreditam que o zodíaco seja de origem hebraica mas na verdade existe um consenso entre os historiadores e os próprios ocultistas que o zodíaco é de origem persa e mais precisamente nasceu na Babilônia se você é curioso como eu sou faz essa pesquisa quando você estuda a história e cultura da Babilônia você descobre que o principal deus do panteão ali na Babilônia era um deus chamado Marduk na mitologia babilônica Marduk é considerado o maior dos deuses pelas suas vitórias sobre os outros deuses menores dentro do panteão é semelhante como o panteão da Grécia onde Zeus ele foi considerado o maior dos deuses ele não era mas ele conseguiu vencer o maior dos maiores e se tornou o grandioso deus e venceu todos os outros e passou a reinar dentro da mitologia assim como Júpiter dentro da mitologia romana então na mitologia babilônica Marduk é o top é o número 1 e foi esse deus ou esse arquidemônico incorporado nessa figura dessa entidade espiritual na Babilônia que revelou ao homem os princípios do zodíaco e essa é a fonte dos signos hoje esse deus Marduk ele é mencionado uma única vez na Bíblia só que nas traduções em português nós lemos o nome Merodak Bel Merodak significa Senhor Merodak porque Merodak é a versão romanizada vamos assim dizer do termo persa Marduk então você vai ler Merodak e essa aparição acontece no livro de Jeremias capítulo 50 versículo 2 e é justamente em um contexto de juízo dito pelo próprio Deus aonde? na Babilônia e o verso diz o seguinte anunciem a todo mundo não escondam nada levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá suas imagens e seus ídolos serão despedaçados seus deuses Bel e Merodak sofrerão completa humilhação tudo bem Márcio mas o que que isso tem a ver com o Leo nessa música simples o Leo Nas X serve em quem está por detrás de Marduk e esse é o próprio Satanás a artimanha do clipe dessa música é bem simples de entender quando você tem todo esse background histórico do que significa que ele está representando ali em primeiro plano obviamente que é uma grande zombaria do cristianismo e os principais valores da fé cristã a Bíblia diz que de Deus não se zomba e aquilo que o homem semear ele também colherá ou seja haverá um juízo Deus trará esse cantor a juízo um dia se ele não se arrepender em segundo lugar o propósito desse videoclipe ele faz propositalmente esse clipe foi propositalmente construído concebido por ele mesmo para enfurecer o lado conservador cristão mundial para dar a ele a credibilidade e a autoridade dentro da sua egrégora dentro do mundo espiritual que ele serve entendeu ou seja ele fez isso propositalmente servindo quem a satanás dentro da egrégora que ele serve mas o principal motivo desse clipe é o seguinte ele não fez esse clipe somente para esbofetear aqueles que creem em Jesus Cristo ou a fé cristã ele fez esse clipe para você fã para você compactuar com a mensagem que ele prega tirando um baita sarro de Deus é dessa forma quando você aceita essa representação iconográfica você está compactuando com as trevas com o mundo espiritual de onde ele está e fazendo isso você está se permitindo a ser levado para o destino eterno que a sua música propõe mesmo que em tom de zombaria o destino eterno você vê nesse trecho do clipe e nota com muita atenção que no início desse trecho você nota esses símbolos do zodíaco bem no início e esse símbolo te leva para o profundo do inferno onde você chega naquele caldeirão e ali existe a morte eterna então existe uma verdade embora ele tira do sarro por trás desse clipe sabe qual que é a verdade que quando você morrer sim você vai chegar face a face com Jesus Cristo e ali se você corroborou com essa mensagem e morreu sem a confissão dos seus pecados aceitando o perdão de Cristo você vai ser condenado e é exatamente aquilo que vai acontecer você vai ser levado para o inferno e na sua condenação você vai ser levado para aquele local onde ele está mostrando no clipe e é por isso que ele coloca isso bem explícito logo no começo do clipe mesmo que em forma de zumbaria você está nesse momento da sua vida compactuando com o cantor dizendo para você mesmo eu aceito essa música como verdade achei mó barato ele tirar o sarro dos crentes e eu não estou nem aí para nada por quê? porque a sua mente está presa agora dentro de uma egrégora e essa egrégora se levanta inclusive contra o que eu estou te falando sabe dois anos atrás ele lançou um clipe chamado Monteiro que ele descia até o inferno e rebolava nojentamente no colo do próprio diabo e esse clipe já tem mais de meio bilhão de visualizações essa música nova do Jay Christ já tem mais de 17 milhões em 30 dias de exibição e o mundo parece seguir como se nada estivesse acontecendo ele usa uma figura bíblica no final como sendo o dilúvio que é a história de Noé etc todo mundo sabe a história famosa dos animais que entram na arca e ali Deus traz um juízo sobre a humanidade e nota que ali naquela arca também existe o símbolo daquela cruz o símbolo do signo de Aires e esse símbolo ele está representando um demônio da egrégora que ele serve e ele termina um clipe com o versículo bíblico de 2 Coríntios 5,17 que é interessante porque esse versículo ele é justamente uma verdade espiritual para quem de fato entra em aliança com Cristo recebe Jesus Cristo como seu real salvador e vive uma vida nova e de fato todas as coisas se tornam novas só que ele está dizendo ali que ele está entrando em uma nova era cristã de Aires ou seja ele está arrastando a multidão que corrobora com o que ele canta para o local para onde segundo ele mesmo mostrou em Monteiro e rapidamente brevemente nesse clipe ele vai um dia um inferno a bíblia diz que ali não vai ser um lugar legal onde se está a bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes sofrimento eterno e um sentimento de arrependimento que jamais vai passar esse vídeo que eu estou fazendo para você hoje nada mais é do que um alerta se você quiser continuar ouvindo esse cara problema teu pode ouvir eu não sei se você notou no início do clipe que o Lil Nas aparece em uma cruz invertida logo em primeiro plano e depois a câmera mostra o certo ele vira no ocultismo isso é uma clara demonstração do oposto do que Cristo passou ou isso é um símbolo do próprio anticristo toda essa zombaria é uma proposta para você abraçar o espírito do anticristo e a zombaria que o filho do diabo Lil Nas X apresenta agora depois que eu falei isso tudo a escolha do que você vai fazer com isso é absolutamente sua tanto a escolha que você faz hoje como o fruto do destino final da sua escolha eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre o que essa música está comunicando para você e que isso causa em você um sentimento de repulsa ao espírito de anticristo que existe nessa música e nesse cantor porque Deus tem uma novidade de vida para quem aceita Cristo o verdadeiro perdão verdadeira representação do amor de Deus que nesse vídeo está completamente detonado deturpado e modificado da sua real mensagem Deus te abençoe se você gostou desse vídeo clica no like escreve aí sua mensagem do que você achou e não deixa de compartilhar com os fãs do Lil Nas X um abraço e até o próximo e aí